Camisas, tudo programado em menos de 15 dias Aqui, médicos, advogados, empresários e tantos outros profissionais Trocam a correria do dia a dia pelos passos leves da folia Nós estamos esquentando os tamborins, na verdade Vários encontros nós estamos fazendo com nossos amigos Pra chegar no Zé Pereira aqui em Teresina e fazer aquele arraso Vai ser a charanga do coração, a charanga elétrica Nós vamos pôr a charanga em cima do trio É o CH do Chapolin, aquele personagem da nossa infância E também eu sou organizador, o Chiquinho Brandão E a gente tem tudo com CH, CH no coração E com toda essa animação, os foliões colorados querem arrastar cerca de 700 pessoas para a Avenida Marechal Castelo Branco Os Santos Heróis da Música também vão participar do curso do Zé Pereira pela primeira vez E prometem sacudir a Avenida Marechal Castelo Branco com o que sabem fazer de melhor, música O nosso principal objetivo é divulgar a nossa arte, que é a música O governo da família de músicos e de tanto animar os outros A gente resolveu esse ano nos animarmos Essa questão do nome, os Santos Heróis É pra valorizar primeiro a minha família, que é o sobrenome Santos Eu sou filho de um maestro, Luiz Santos E também os heróis da música Que todos, eu considero todos nós artistas, somos verdadeiros heróis Essa é a nossa vez, nossa primeira vez E vai ser uma alegria pra nós e pra família Espero todo mundo lá Família Santos tá na área Como é que tá a expectativa pra essa primeira vez no curso, Lorena? Ah, melhor possível, né? Tá todo mundo assim, empenhado nisso Todo dia tem reunião Essas coisas, né? Pra resolver a parte burocrática da coisa Agora na hora é só alegria Beleza, que bacana